Tá bonita a gravata? Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos. Opa, tudo bem? Marcelo Marani aqui pra fazer um vídeo diferente hoje. Eu vou te mostrar os 10... Os 10... Os 10... Os 10 nomes de bares mais engraçados do Brasil. O assunto é sério, mas os nomes são uma comédia. A ideia desse vídeo surgiu quando eu estava pesquisando alguns vídeos internacionais e então eu achei um maluco português engraçado demais. Falando dos nomes dos bares mais engraçados da terrinha. E nessa hora eu pensei, eu vou fazer um do Brasil também. Então, vamos lá! Se liga nos nomes e entenda uma coisa. Existe uma disciplina no marketing que se chama naming. E essa disciplina estuda exatamente os nomes e as naturezas das marcas. Eu, sinceramente, não sei se esses donos de bares que eu vou mostrar agora estudaram isso. Mas eu sei que eles foram criativos demais na escolha dos nomes. Vamos ao primeiro? Bar dos otários. Venha ser um você também. Número 2. Quero Bim Bar. Então, bimba pra lá. Número 3. Beber e curtir é no bar do Jair. É proibido entrar bêbado, mas sair pode. Número 4. Tô no trabalho. Pelo menos a sua esposa não pode falar que é mentira, não é verdade? Confessionário Bar. Onde a bebida entra e a verdade sai. Comeu morreu. Quem tem coragem de comer num bar desses, gente? Bar da mentira. O bar dos integrantes da Lava Jato. Faceburger. Que é para os mais conectados, assim como você. Churrasse que parque. Pra quem adora carne de dinossauro. E por último, prepare-se pra esse. Bar do c***. Você vira pro seu amigo e fala. E aí, parceiro? Vai tomar uma onde? Aí o cara responde. Vou tomar uma nu? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí não dá, né? Bom, esse foi um vídeo diferente e descontraído. Espero que você tenha se divertido com a criatividade desses empreendedores do nosso Brasil. E se você gostou, dá um like aqui, compartilha esse vídeo e assine o meu canal no YouTube. E eu te vejo no topo.